Oi pessoal! Boa noite pessoal! Hoje eu estou aqui na cidade de Parciga, Pernambuco, fazer o registro da igreja nova, e vou fazer o registro da pracinha, pessoal, da pracinha de Parciga, para vocês verem a praça central da cidade de Parciga, Pernambuco, os efeitos de Natal, né? E agradecendo a todos vocês que me acompanham aí, vou deixar um forte abraçadão de vocês aí, mostrar o centro hoje de Parciga, para vocês verem, é a noite, né? A parte da noite, aí embaixo é a outra igreja, é duas igrejas, pessoal, uma de frente para a outra, viu? Tem a igreja nova aí, essa igreja nova que foi construída há pouco tempo, ainda está para inaugurar ainda, pessoal, essa igreja aí, ó, está para ter a inauguração dela ainda, e tem a igreja lá embaixo, é a igreja mais antiga, né? Da parte mais antiga. Eu estou mesmo no centro aí, e vou mostrar para vocês aí, pessoal, também, viu? Movimento aí, desde já aí, ó, agradecendo a todos vocês que me acompanham aí, deixando um forte abraçadão de vocês, vou mostrar o centro aí, pessoal, isso aí de dia é bem movimentado. Toda essa loja que você está vendo aí é loja de bordado, pessoal, viu? Loja de bordado manual, manual. Passiga é a terra do bordado manual, é, tem alguma loja aberta ainda, e no centro de Passiga, eu vou fazer essa filmação aí para vocês verem aí, tem alguma loja aberta ainda, de roupa, de bordado, é a rua Matristo, é o centro aí de Passiga, viu? Vou mostrar aí a pracinha aí, onde fica de frente a igreja antiga, a igreja antiga. Joga aí de frente aí, ó. Está mostrando para vocês aí, agradecendo todos vocês aí, viu? Segura a toada boa aí para a gente, vai! Pegado aí! Isso aí! E aí 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 Obrigado! Vou seguir aí, pessoal, e enfrenta aí, ó, no centro de Passiga aí, vocês podem ver, Mostrar para vocês aí, ó, a pracinha que foi, é, respeitada, né? O respeito de Natal, pessoal, aqui, ó. Tem essa pracinha, tem outra, outra praça ali, perto também, próximo. Mostrar para vocês aqui, vamos lá. O bem-esfeitadinho aí, ó, o centro aí, aí, pessoal, uma igreja antiga, uma igreja antiga. Uma de frente para a outra, uma de frente para a outra, uma de frente para a outra, mostrando aí para vocês verem, aí, ó. O centro aí, a borda adega, aí, vocês verem, aí, ó. É o centro, pessoal. Aí, a iluminação aí. Se vocês gostarem, pessoal, vou... Vantar de Guimoigo fazer a gravação da Praça de Guimoigo também. E a borda adega, Passiga Terra do Bordado e Manual, pessoal, aí, ó. Terra do Bordado e Manual, vim. Passiga Pernambuco. Aí, ó. E aí, o centro, então, o mestre, tem algumas coisas abertas ainda. Não sei se vocês podem ver aí, ó. Onde está, e a árvore de Natal, e... Construíga, e... Botar aqui no meio do... Vou mostrar essa praça, tem ligado para vocês verem também, vim. Veja aí, ó. A árvore de Natal, e fizeram aí... Limpar a cega. Deixa eu... Arrudei aí, pessoal. Vou mostrar essa praça pra vocês também, vim. Desde já aí... Vá se inscrevendo aí. E vá assistindo seu joinha aí. De bom? Dando um passeio aí. Só de boa, né? Tá certo. Valeu aí, obrigado. Segui em frente, aí, pessoal. Mostrando aí pra vocês hoje, aí, ó. É a igreja, pessoal. Um terceiro asamento ali, ó. Na igreja, aí, ó. Vou mostrar pra vocês aí, ó. Um terceiro asamento na igreja, aí, vocês podem ver. Eu vou pegar outra pracinha que tem aí, ó. Mostrar pra vocês aí. Outra pracinha do centro e Patriga. Segui aí em frente. Mostrando pra vocês aí, hein. É um pequeno vídeo que eu tô fazendo hoje aí. E amanhã vai pra ferir de gado. Amém, tamo lá. Juntos misturados amém, ó. Vamos pra ferir de gado. Amém, camarada. Se Deus quiser. É isso aí. Tá pegado lá, amém. Ferir de gado, camarada. Amém, camarada. É isso mesmo. Valeu, obrigado. Valeu. Obrigado. E aí. Segui, pessoal. Segui aí. Mostrando pra vocês aí. É outra pracinha. E tem aí, ó. Tem outra pracinha. Essa pracinha, pessoal. Ela é bem mais bonita. Eles fizeram a reforma dela. Essa praça. Eu vou seguir. Eu mostrando pra vocês aí, ó. Essa praça é tão bonita antigamente. Tem uns pés de árvore bonita aqui, mas... Fizeram a reforma aí. Fizeram a reforma. Eu achei... Ou mais... Ou tão bonita que nem era mais. Antigamente, né? Antigamente era mais bonita. Essa pracinha aqui, ó. Centra de Patriga, Ivone. Segui aí, pessoal. Segui agradecendo a todos vocês aí. É um pequeno vídeo que eu tô fazendo aqui pra vocês verem aí. Do Centra de Patriga. E agradecer a todos vocês aí. Tchau.